A Confusão A Confusão A Confusão A Confusão A Confusão Tantas coisas que impedem a santidade Os escolhidos estão olhando é pra Jesus Eu como jovem exorgo a mocidade A ser fiel a nosso Deus que nos conduz Deixai o mundo com sua postazinha Povo de Deus é povo santificado Quem ama o mundo vai ficar aqui no mundo Quem ama Deus em breve será levado Povo de Deus, povo de Deus Deixai as trevas e andemos na luz Um bom preço é que você está lavado No sangue de Jesus O que você está lavado é pra mim? O que você está lavado é pra mim? O que você está lavado é pra mim? E aí